A população quer mudança, tanto que é mudança que votou lá no Rio de Janeiro em Wilson Witzel, que depois vimos que não era mudança alguma. O povo tanto que é mudança que elegeu Jair Bolsonaro, presidente da República, que mostrou que também não é mudança. Presidente, queria destacar aqui que há pouco, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, foi aprovada em primeiro turno por 23 votos a 22, ou seja, um voto de diferença, a reforma da Previdência Municipal do Rio de Janeiro. Importantíssima para garantir o equilíbrio fiscal da minha cidade, do meu município, da capital do meu estado, do Rio de Janeiro. Um voto de diferença. Um voto que é justamente a representação do novo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, muito bem representada, há 100 dias praticamente, pelo vereador Pedro Duarte, que foi fundamental nessa aprovação, não só pelo seu voto, mas pela sua defesa veemente da necessidade da reforma da Previdência Municipal, assim como a bancada do Novo, aqui na Câmara dos Deputados, em 2019, defendeu com muito afinco a reforma da Previdência, que aqui aprovamos, inclusive também com todo o seu apoio, presidente-general Peternelli, com quem eu tenho muita honra aqui de estar discursando com a sua presença como presidente. General, quem votou contra a reforma da Previdência Municipal foram partidos como PT, PSOL e Carlos Bolsonaro. É isso mesmo. E há pouco tempo aqui, do outro lado, aqui na outra tribuna aqui da Câmara, eu ouvia o deputado Freixo, de forma muito respeitosa, com um discurso até que eu concordei com parte do discurso dele, dizendo que tínhamos que combater o Bolsonaro, que tínhamos que ter opções contra o Bolsonaro. Só que quando a gente vê na prática, em muitas coisas, a gente não vê tanta distância assim entre o que ele prega e o que o Bolsonaro, tanto que foi justamente o grupo do Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, votou junto com o PSOL, todos os vereadores do PSOL lá na Câmara Municipal. E para piorar, quando a gente fala de 2022, ano em que teremos eleições nacionais, e iremos eleger o presidente da República, deputados federais, senadores, governadores, ele tem como uma das principais opções, e eu falo isso porque isso saiu em uma matéria recente, não me recordo do jornal, mas matéria grande com ele, Luiz Inácio Lula da Silva. E ele falou aqui há pouco tempo de renovação política, de mudança, de alternância de poder, e que o Bolsonaro não representava isso. E o que representa? É Luiz Inácio Lula da Silva, que roubou o Brasil durante anos, responsável por um dos maiores esquemas de corrupção da história do país? Para mim, não é nenhum dos dois. Não é Bolsonaro, seja pai, seja filho, não é tão pouco, ou até muito menos, Luiz Inácio Lula da Silva, ou qualquer coisa que represente a sua visão política. E eu espero que a gente não esteja fadado a isso em 2022, seja aqui, em Brasília, no nosso Executivo Federal, seja no meu Estado, que teve seus últimos seis governadores com problemas ligados à corrupção. Foram ou presos, ou estão presos, ou foram afastados do seu cargo. Seis. Isso representa praticamente a minha vida com problemas ligados à corrupção dos governadores do Rio de Janeiro. E o que temos como opção? Precisamos ter. Precisamos, presidente, para concluir, mais um minutinho, precisamos criar opções. Mas a opção não é o retorno daquilo que não deu certo. Opção não é a manutenção daquilo que não deu certo e que não vem dando certo. Opção é mudança. A população quer mudança. Tanto que é mudança que votou lá no Rio de Janeiro em Wilson Witzel, que depois vimos que não era mudança alguma. Mas a população queria mudar. E escolheu ele em detrimento daqueles que estavam no poder há mais tempo. O povo tanto que é mudança que elegeu Jair Bolsonaro presidente da República, que mostrou que também não é mudança. Pois cede às pressões políticas, cede aos interesses pessoais, cede ao populismo, cede também aos interesses eleitoreiros como todos. Não é essa mudança que o Brasil votou em 2018 e não é essa mudança que o Brasil quer votar em 2022. Precisamos achar alternativas para isso. Obrigado, presidente. presidente.